Começamos por fevereiro, quando o setor da saúde foi alvo de mais de 70 mil ataques de ransomware. Dados críticos ficaram inacessíveis, ressaltando a urgência de medidas de proteção cibernética. Já março nos levou ao metaverso, com novos mundos abrindo portas para cyber-ataques. Da clonagem de avatares a ataques convencionais, a segurança digital tornou-se crucial. Em abril, os gamers foram alvo do Chrome Loader, uma campanha de malware que se infiltrou por meio dos jogos. Esse é um lembrete para sermos cautelosos mesmo no mundo da diversão. E o que acontece com a inteligência artificial? O chat GPT, com seus 175 milhões de parâmetros, se destacou, mas com riscos. Da criação de meio de phishing à geração de malware, ele apresentou desafios significativos. O FBI, em maio, emitiu um alerta sobre juice jacking. Estações de recarga pública se tornaram um risco, com criminosos usando USBs para instalar malware. Com isso, a segurança dos dispositivos móveis ficou mais crítica do que nunca. Junho revelou que os funcionários são os principais alvos de cybercriminosos, com 80% das organizações enfrentando ciberataques direcionados para eles. A falta de conhecimento em segurança reforça a necessidade urgente de treinamentos. Em julho, surgiu o OneGPT, uma inteligência artificial que automatiza ataques de phishing. E o cenário global mostrou um aumento alarmante de ransomware e botnets. Setembro trouxe ameaça a Sandman, cyberataques a provedores de telecomunicações em todo o mundo. A segurança das comunicações tornou-se fundamental em um mundo cada vez mais interconectado. Outubro destacou uma nova variante de troja bancário, o Cinemorph, ameaçando instituições financeiras em vários continentes. E encerramos o ano com uma nota positiva sobre a tendência Sassi, que combina aplicações em nuvem com segurança e gerenciamento de rede. 2023, um ano em que a necessidade de maior conscientização sobre os riscos e a busca por soluções abrangentes de segurança cibernética definiram a nossa segurança digital. E aí E aí Tchau.